Não comecei, tá? Oi galera, meu nome é Bia, sou a irmã da Bruna Já faz Vai ficar muito próximo, vai Oi galera, meu nome é Bia, sou a irmã da Bruna E antes de assistir esse vídeo Eu quero que você ative as legendas em português Porque vai ser um vídeo em francês E também eu quero que você se inscreva no canal Clique no sininho pra receber todas as atualizações E também compartilhe, curta, comente Se você quer ver mais vídeos desse tipo E me siga no Instagram Arroba Bialaere Tá bom? Então vamos começar Como você pode ver, eu estou aprendendo o francês Meu nível é intermédiaire Isso significa que eu posso comunicar E me expressar com um pouco de autonomia Eu faço muitas erradas ainda Tem alguma coisa que eu não sei como eu posso dizer Ou que eu digo estranho Mas é legal Mas é legal É o processo de aprendizagem Não? Não? Eu... Ele tem cinco chaînes YouTube que me ajudam muito Ou... Dans esse processo... Você quer conhecê-lo? Ok... Vamos lá Primeira chaîne Damon e Jo Damon e Jo E eu... Um... Um... Ah, parfait pour tous les gens de tous les niveaux de français. C'est une chaîne en português d'une française qui habite ici, à Brésil. Donc, c'est génial. Quatrième, française avec Pierre, pour le gramar freak. Gramar freak. Gramar freak. Comme moi. Ah, Pierre parle très lentement, donc c'est parfait, c'est génial. Pour comprendre ce qu'il dit. Cinquième. Denise, Denisey, Denise. Elle parle des différences culturelles entre la France et le Québec. Pour celui qui ne savait pas où est Québec, c'est au Canada, Amérique du Nord. Et les gens de là-bas sont francophones. Ils parlent français. C'est tout, mes amis. J'espère que tu t'es bien amusée. À la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.